Desde o começo do ano, a nossa equipe mostrou que tem qualidade, com bons desempenhos, com resultados positivos. Acho que no jogo contra o Palmeiras, na semifinal do Paulista, a nossa equipe jogou bem. Infelizmente, perdemos um pênalti. E no jogo São Paulo foi um jogo atípico. Então, a nossa equipe vem de dois resultados que não foram bons para a nossa equipe, mas a gente teve tempo agora para trabalhar com a comissão técnica. O Tite teve tempo para acertar os erros para quando chegar agora nesse jogo de amanhã a gente estivesse preparado. Então, a gente já fez tudo o que tinha que fazer e agora a gente tem que retomar de novo o que a gente vinha fazendo de positivo. Então, a gente já fez tudo o que tinha que fazer e agora a gente tem que retomar de novo.